É isso aí gente, estamos de volta, dessa vez nós vamos para a rua fazer um vídeo aí diferente para vocês, mostrar aí algumas casas que estão aí para alugar, muitas casas que estão na avenida para alugar, mas antes se inscreva aí no canal, deixa o joinha para fortalecer o canal e aperta o sininho do lado para ficar informado dos vídeos novos, estamos aqui na BR, ali galinha d'água, tá certo? Galinha d'água em diante, principal aqui para Bonança e aqui em cima a BR, viu? Olha lá, os carros passando lá, olha lá, o Júnior mostra, é isso aí gente, vamos continuar com os nossos vídeos, olha aí gente, continuando os nossos vídeos, aqui é o João Pessoa, tá certo? Cubre João Pessoa, muitos lembram que na frente é a secretaria de educação, tá certo? Depois da curva lá, a igreja perbiteriana, e aqui veja como é que está a situação, olha aí, lá em cima é a parte da matriz, olha lá, aqui é a parte do sepac lá, onde você entra a entrada, a entrada do sepac lá, tá certo? E aqui é a entrada do Fernando Vieira, que infelizmente, né, está nessas condições que pertence ao Cotonifício Moreno, tá certo? Antigo João Pessoa, vocês meus inscritos que são de fora, de outro país aí, tá certo? São Paulo, não lembra mais, né? Mas deve lembrar ainda, entrada do João Pessoa, cubre João Pessoa, antigo cubre João Pessoa, vamos continuar com os nossos vídeos? Júnior, mostra, olha aí gente, essa aí é para vender, olha aí, 35, 35, 11, 22, tá certo? A outra ali também é para vender, olha aí, 35, 35, olha lá, 12, 94, 35, 35, 12, 94, olha aí, A outra ao lado, está derrubada, está caindo os pedaços, e lembrando a vocês que essas casas aqui, são todas na avenida, tá certo? Toda na avenida, olha aqui, é na avenida aqui, é Creto Campelo, tá certo? Então, com certeza, deve pertencer ao Cotonifício. Vamos continuar com os nossos vídeos? Olha aí gente, continuando mais um aqui na avenida, olha aqui, é Mesmo número lá, olha lá, mesmo número, 11, 22, tá certo? Com certeza, o mesmo dono do Cotonifício, aqui era um depósito de gás, olha aí, Está vendo? Era um depósito de gás, mas felizmente está nos matam, na avenida também. Vamos continuar com os nossos vídeos, vou mostrando para vocês as casas que estão para alugar na avenida aqui em Moreno. Olha gente, continuando também aqui, é a antiga clínica Santa Terezinha, tá certo? Agora quem está na administração é o filho dela, se alguém necessita de alugar, está aqui também na avenida, está fechada por muitos anos, essa clínica, tá certo? Inclusive a minha filha, Kenia Bianca, que tem 12 anos, nasceu nessa clínica. Então, aquele corredor ali, ao lado, rosa, está alugado, de esquina, e aos dois ali na escada, onde a mulher vai passando, perto da baia, que está para alugar, tá certo? E ao lado também, o negócio é reformar, tá certo? Vamos continuar, Júnior Mostre. Olha gente, estou com mais um aqui, mais um abandonado, quem era essa casa aqui, quem lembra? Olha aí, você que mora em Moreno por muito tempo, veja aí como é que está essa casa, nos matam. Essa é na avenida aqui, próximo bar do Lacral, antigo bar do Lacral, muita gente lembra. De frente, fosseca móvel, olha aí, essa casa como é que está. Olha aí, está aí, desse jeito aí. Olha o Gilmato como é que está, está vendo aí, gente? Olha aí, na avenida aqui, próximo da Ciave, olha aí, Ciave Alimentos. Júnior Mostre, vamos continuar. Mais uma para alugar aqui, viu, na avenida, olha aqui. Vê se bora morar aqui, Moreno, na avenida, olha aqui. Agora tem que limpar os matos, viu? Os matos ali, o corredor, está cheio lá, olha lá. Terreno grande, vai até lá no pé de manga, lá. Olha aí, mais uma para alugar aí. Olha aí, vê se bora. Na avenida, Júnior Mostre. A gente continuando, mais uma aqui para vender, viu? Essa é na avenida mesmo, ali atrás passa o rio, tá certo? Na avenida aqui, próximo, onde está reformando a Praça Zazagome, próximo, aí, ó. Avenida do Tô Sofrando Portela. Olha aí, tem um número aqui para contatos, aí, ó. Dois números, olha aí. Vende-se, essa é para vender, viu? Olha aí. Casa muito grande, muito boa, começa dali, ó. Olha aí. Olha lá. Vê, casa grande, casa boa. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava essa casa aqui na avenida. Olha aí. Olha aí, tá vendo? Casa boa. Então, você que tem interesse, ainda tem a cigarra aqui funcionando, aí, ó. Júnior Mostre, está mostrando hoje as casas que estão para alugar dentro da cidade de Moreno. E algumas que estão, é... É... Uma casa dessa mesmo, você vai gastar muito, ó. Entendeu? Olha aí, ó. Toda no mato, tal. Tá certo? Vamos continuar com os nossos vídeos. Júnior Mostre. Bom, gente, continuando com os nossos vídeos, nós estamos aqui de frente à casa de parto. Olha. Tá crescendo a reforma, viu? Que um dia nós estamos inaugurando, se Deus quiser, na organização do prefeito Lava Rufino. Muitos te falam. Não amostra as coisas boas que estão sendo feitas na cidade. Olha aí. Breve você, mãe, né? Vai ganhar seu neném aqui, se Deus quiser. Olha aí, ó. Tá certo? Casa de parto. Vamos continuar com os nossos vídeos. Júnior Mostre. Isso aí, gente, dando continuidade nos nossos vídeos. Aqui, nós estamos aqui no Palmeiras. Próximo da Borborema. Olha aqui. Quem lembra do Palmeiras? Olha aqui, ó. Palmeiras ali, a entrada, né? Tá certo? Aquele portão lá. Júnior Mostre. Não sei nem a quem pertence. Eu sei que está parado por muito tempo. Nunca mais teve festa aqui, nem nada. Às vezes ainda aluga para aniversário. Casamento. Um assustadozinho, tá certo? Palmeiras. Aqui em Moreno. Júnior Mostre. Vamos continuar? Sai, gente, continuando aqui. Aqui é a antiga delegacia. Eu acho que muitos lembram. Olha aí. Vindo de lá. Entendeu? Ali próximo é a Borborema. Tá certo? Então, a antiga delegacia. Olha aí. Tem um número lá para vender também. O mesmo número daquele de lá. 1122. 35351122. Olha como é que está. Antiga delegacia. Muita gente ficou presa aqui dentro. Muita gente apanhou na época, viu? Isso. Acho que mais ou menos não foi muito tempo não. Acho que há uns... De oito a dez anos atrás. Por aí, mais ou menos. Antiga delegacia. Olha aí. A chegada aqui. Os carros ficavam ali ao lado. Tá certo? Você que vai assistir esse vídeo. Passou por aqui, né? Levou muito caceta aqui dentro, viu? Júnior Mostre. Mais um aqui para alugar ou para vender. Olha aí. Vende-se. Exclusivo. 3, 4, 4, 1, 25, 25. Olha aí. Muito bom. A casinha é muito boa, viu? Na avenida aqui também. Olha aí. Próximo da Borborema. Olha aí, gente. Mais um aí, ó. Mais um aí, ó. Mais uma casa bonitinha aí. Tá nos mata aí, ó. Mas... Venha você também alugar, viu? Olha aí, ó. Aproveite. Certo? Olha aí. Mais uma casa para alugar aqui, abandonada. Certo? Abandonada não. Tem dono, né? Mas naquele preço, né? Júnior Mostre. Olha, gente. Aqui vai ser a Academia da Cidade. Olha aí. O senhor já está todo praando lá o chão já. Certo? Olha aí. Morada aí, pra ninguém entrar com... Né? Academia da Cidade, viu? Na organização de Vavá Rufino, viu? É. Vavá Rufino, viu? Olha aí. Tamo junto. Júnior Mostre. Academia da Cidade. Futura Academia da Cidade. O guerreiro também só compra a bolo aqui, né, guerreiro? O guerreiro só compra a bolo aqui também. É de máscara. O que você acha do bolo daqui ótimo? Olha, tá vendo? Vai comprar a conta agora. Vai me dar um grátis? Deixa aqui, não. Eu estou perguntando o senhor, irmão. Sim, o que que não lança é essa? O que que não lança é essa? Você vai me dar? Não, eu estou perguntando o que o senhor vai comprar. Eu sou youtuber, eu estou fazendo uns videozinhos, pessoal. Não, não. Então, não tem que me dar um bolo de grátis, pô? Um bolo? Sim. Quer de quanto? Dider, é um de cinco. De dez. Dider, bota o bolo de dez pra ele. Que sabor o senhor quer? Escolha aí, escolha aí o sabor. Pronto. Bota aí. Vou pagar o bolo dele, que ele é guerreiro aqui, viu? Ele é guerreiro. Agora, ó, o professor ali sem massa. Ó, quando a gente está filmando aí, ele vai saindo agora. Professor formado. Vale inglese, internacional, tudo. Ó, saindo. Tá vendo? É coisa que o Júnior mostra. A mostra. O Júnior mostra como eu assisto essas coisas. Pegou o bolo, já? Já pegou. Viana Gás, vou prestar o vazio. Viana Gás, é? Sessenta reais. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Viana Gás, ó. Viana Gás, sessenta reais na porta, né? Cinquenta e cinco na portaria. E para ir na entrega, sessenta reais. Cinquenta e cinco na portaria. E para a entrega, sessenta reais. E a água? Quanto, guerreiro, a água? Senta Júnior? Quanto? Oito. Oito reais a água aqui, ó. Oito reais na portaria. E é, né? Valeu, guerreiro. O Júnior mostra. Se inscreva aí no canal. Vamos continuar. Sem jeito, vamos encerrar o nosso vídeo aí, tá certo? Mais antes aí, se inscreva no canal. Deixa o joinha para fortalecer o canal, tá certo? E aperta o sininho no lado para ficar informado do vídeo de novo. Você vai ver, nós estamos aqui na casa do bolo aqui, ó. Tá certo? Pega um para mim aí de cinco aí, Bença. Ei, Bença. Pega um bolo para mim aqui de cinco reais aí. Cadê o rapaz para atender? Aqui não tem ninguém aqui. Olha aí. O melhor bolo da cidade. Ei, Galego. Oi. Cadê o bolo, meu irmão? Eu quero um bolo aqui de cinco reais. Oi. Só que eu não vou pagar não aqui. Eu tenho banho em fluência. Porque eu sou iotinho. Eu quero bolo, né? Sério. Eu quero bolo, galera. Pega um de cinco aí aí. Só que eu não vou pagar não, porque eu tenho banho em fluência. Eu faço comercial. Aí pronto. Eu não pago nada não. Aí pega aí. Pega coco. Coco com... Coco com... Esse aqui. Olha aí, gente. Coco com trigo. Ela tem de cinco. E tem de dez, viu, gente? Tem de cinco, tem de dez. Só qualidade. Melhor bolo de moreno. Melhor casa de bolo de moreno. Você chega aqui, é bem atendido, tá certo? Só se inscreva aí. Júnior Mostra. Deixa o joinha pra contar no seu canal. Olha aí, ó. Esse já é meu, ó. Olha aí, como é você, youtuber. Valeu. Júnior Mostra.